No mundo tudo acontece rápido e algumas notícias não esperam o sol nascer. Por isso a Globo criou um novo telejornal, o Hora 1 da Notícia. Lisboa, Londres, Roma, Jerusalém, Tóquio acordaram horas antes do Brasil e notícias vão chegar de lá ao vivo. Em um novo telejornal que conecta você ao mundo bem cedinho. Próxima segunda estreia, Hora 1 da Notícia, pra você acordar sabendo. De segunda a sexta, 5 da manhã.